Minha torcida brasileira preferida, bem-vindos a mais um vídeo do canal Deixa o Palmeirense Falar E desde já peço a você que se inscreva no canal caso não seja inscrito Se gostar do vídeo, dá um like, comenta, compartilha Peça para quem você compartilhar também se inscrever, dá o like, comentar e compartilhar Caso queira ajudar o canal, tem o Pix aí na tela ou se não na descrição do vídeo E caso prefira, tem o Valeu Demais do Youtube, que é aquele coração com cifrão O qual eu deixo a foto do lado aí para você identificar melhor E quando você clica lá, você tem várias opções para ajudar o canal E desde já agradecendo a todos que estão vendo o vídeo, que estão compartilhando, dando like, comentando Mandando Pix, mandando Valeu Demais, muito obrigado Seguinte rapaziada, saiu aí o sorteio da Copa do Brasil Com as datas das finais da Copa do Brasil E os mandos de campo, né O Flamengo se deu bem nessa, né É, o Flamengo aí, né, da grande torcida do Brasil, né Da primeira grande torcida do Brasil Vai ter seu jogo no Maracanã, né Vai mandar o último jogo das finais no Maracanã E o primeiro jogo vai ser na Arena Neoquímica, lá do Corinthians Então as datas ficaram no dia 12 de outubro, né Dia das Crianças, Nossa Senhora Corinthians e Flamengo, na Neoquímica Arena No dia 19 de outubro, uma semana depois, né O jogo no Maracanã Flamengo e Corinthians As duas maiores torcidas do Brasil Decidindo aí, historicamente, esta Copa do Brasil, né Com certeza vai dar muita audiência Às televisões que transmitiram esse jogo, né O sorteio foi hoje, né Nesse dia 20 de setembro Com a presença do Dorival Júnior E do Diego Ribas pelo Flamengo Diego Ribas com moral, né Com o Flamengo, né A galera fala muito disso, né E pelo Corinthians estavam o técnico Vitor Pereira E o goleiro Cássio Fizeram o sorteio, né Fizeram aquela resenha toda Entrevistinha, tal E depois foram pro sorteio de vez, né, cara Tanto o Corinthians quanto o Flamengo Buscam o quarto título do torneio da Copa do Brasil O Corinthians venceu em 95, 2002 e 2009 E o Flamengo em 91, 2006 e 2013 Então vamos ter um tetracampeão aí ao final do torneio, né, cara E é isso aí, cara E a inédita final da Copa do Brasil Também marcará a temporada em que Corinthians e Flamengo se encontrarão em mais duelos Seis, né Este ano seriam seis Três deles já ocorreram Com duas vitórias do Flamengo Pelas quartas de final da Libertadores E uma do Corinthians Pelo retorno do Brasileirão, né No primeiro turno do Brasileirão Que ligou o besta lá de... Do Rodinei lá contra, né Além das duas finais A verão é um jogo válido Pela 35ª rodada do Brasileirão No Maracanã Então, tá aí, né Tá feito o... Tá feito o cenário aí, né Mais três jogos Dois pelas finais da Copa do Brasil E um pelo Brasileirão, né E vamos ver o que vai dar, né, velho O que vai dar Meu palpite É que, sim Eu já vou tentar dar o palpite já aqui, né Depois eu posso até mudar, tá Depois eu posso até mudar Mas meu palpite hoje No primeiro jogo Flamengo 2x0 E no segundo jogo Flamengo 3x0 Não vai ter boca pro Corinthians Esse final aí Não tem... Não acho que o Corinthians consegue Fazer nada Vai até tentar jogar Como jogou contra o Fluminense Mas Flamengo é o Flamengo Fluminense é o Fluminense Ah, mas o Fluminense ganhou do Flamengo Ganhou, mas já vai Como é que foi, né Naquele jeito, né Foi... Teve sorte Essa que é a verdade Mas vamos lá Então vamos aguardar aí Tô ansioso já Pra ver se jogasse, né Corinthians e Flamengo Muito bom Quando a gente... Cara, a gente... Você tá de fora É gostoso ver o jogo de fora Você vê mais o jogo, né Quando você tá dentro Torcendo Você sofre mais o jogo É diferente Tá Vamos lá Mudando de assunto Só pra finalizar o vídeo Tá É... Nessas finais de Copa do Brasil E Libertadores Que o Flamengo vai fazer Cara, é um troço Se ganhar vai ter que pagar uma dívida Vocês acreditam nisso? Pois é, né Em caso de títulos Flamengo terá que pagar multa Né É... Quantia milionária Por Everton Cebolinha Vocês acreditam que no contrato dele Se o Flamengo for campeão Tem que pagar Cada título que ganhar Com Everton Cebolinha 500 mil euros É... Cara, mas esse euro dispara, velho Mas aí, nossa senhora Pois é, né, cara Então se ganhar a Copa do Brasil 500 mil euros Lá pro Benfica Se ganhar a Libertadores Mais 500 mil euros Pro Benfica Se ganhar o Brasileiro 500 mil euros Cara, né Como o Brasileiro A galera acha que já tá meio distante Um milhão com certeza O Flamengo vai desembolsar aí, né Que é Libertadores Copa do Brasil Que é o Flamengo É o grande favorito Pra ganhar essas duas É... Duas competições Claro que tem que ter pé no chão Tudo O jogo é jogado Né Mas é o favorito Não tem nem que ver, né, cara É... É foda, né, cara É coisa de louco Ó Ó No acordo Com... Por Everton Cebolinha e Flamengo E Benfica Ficou estabelecido Que o rubro negro É obrigado a desembolsar 500 mil euros Por título Além disso O pagamento Da quantia referente Aos bônus Precisa ter feito 30 dias Após a data da final Respectiva competição Ou seja Foi campeão Da... Da... Da Copa do Brasil Lá no dia... É... Vinte e nove de outubro Não, dia vinte e sete de outubro Eu voltei a data aqui Peraí, vai lá Foi campeão Trinta dias depois Tem que jogar Não, deu no dia dezenove Foi campeão no dia dezenove Vai ter que jogar Vai ter que pagar Trinta dias depois No máximo Pro Benfica E sabe como é que é essas dívidas Se o cara não paga Dá Fifa Dá não sei o que Mas o Flamengo com certeza Vai pagar E dando risada, né Porque... Sendo campeão, né Qual que mal tem, né, cara É foda O vínculo de Everton Cebolinha com o Flamengo Vai até dezembro de vinte e seis O Rubro Negro Paga ao Benfica Treze e meio Milhões de euros Em oito parcelas iguais Sendo duas parcelas Por ano E tem outras metas Aqui que tem que pagar, ó É... Caso o jogador Atinja outras metas Como Ficar até dezembro de vinte e cinco E atuar em cem jogos Pelo time Do Flamengo A diretoria do Flamengo Pagará mais um milhão e meio De euros Ao clube português Ao todo O negócio pode chegar A dezesseis milhões de euros Que loucura, né Mas mesmo assim, né Os caras pagaram vinte Pelo Everton Cebolinha Lá no Grêmio O Grêmio sim ganhou dinheiro, né E agora o Benfica Meio que se desfez dele Porque ele não tava jogando bem lá E digamos de passagem Ele ainda não encontrou Seu futebol no Flamengo, né Apesar de ter participado Do gol contra o Fluminense Lá Numa jogada de raça, né Aquela jogada que ele pega a bola E já ia pra fora E dar assistência lá pro gol do Gabigol Ele, né Ele não tá jogando bem, né Então a torcida logo Já tá começando a cobrar Tanto ele quanto o Marinho, né Mas é isso, né O Everton Cebolinha Tem essas cláusulas no contrato Se o Flamengo for campeão Vai pagar quinhentos mil euros Por cada título E digamos de passagem, né Vai fazer o quê? Tem que pagar É melhor pagar do que não pagar Não é verdade? Neste caso Beleza, galera? No mais, tudo tranquilo? Até outro vídeo aí Valeu Até mais